A novinha tá com medo porque ela nunca fez Não fica assim, meu amor, tudo tem sua primeira vez É mais fácil que dançar, não precisa de manual Essa, 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 tu pegar você Encaixa ela no meu pau Encaixa, 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 encaixa ela no meu pau Deixa de mandar Encaixa, 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 encaixa ela no meu pau A novinha safadinha, deixa eu te falar Eu comi tua amiguinha porque tu não quis me dar Tá com fogo na, tá com fogo na buceta Tá com fogo na, tá com fogo na buceta É pro DJ Xande que as menina quer dar Então o vidão vai assim, sentando sem parar É bola daquele jeito e nós te bota, 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 bota pra sentar Que nós te bota, 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 bota pra sentar A novinha tá com medo porque ela nunca fez Não fica assim, meu amor Tudo tem sua primeira vez É mais fácil que dançar, não precisa de manual Essa, 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 tu pega a buceta Encaixa ela no meu pau Encaixa, 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 encaixa ela no meu pau A novinha, deixa eu te mandar Encaixa, 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 encaixa ela no meu pau A novinha safadinha, deixa eu te falar Eu comi tua amiguinha porque tu não quis me dar Tá com fogo na, tá com fogo na buceta Tá com fogo na, tá com fogo na buceta É, é, é pro DJ Xande que as menina quer dar Então o Vintão vai assim, sentando sem parar É bola daquele jeito e nós te bota, 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 bota pra sentar Que nós te bota, 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 bota pra sentar